Tô montando uma lasanha aqui, meninas. Depois eu põe na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Como foi que eu fiz, tá? Eu coloquei, agora eu tô colocando o queijo, a mussarela. E depois eu vou levar pro forno. Vai ficar lá uns 40 minutos, 40 não, é 40 minutos. Pronto. Faz tempo que não faço uma lasanha mais. Essa lasanha aqui não tem presunto, tá? Ela tem frango no meio, molhinho tem frango. Fiz ela com bastante molho. Vou deixar na descrição, tá bom? E vou deixar a foto dela depois de pronto, tá? Passada pra vocês verem. Olha aí que bonito que é. Agora eu vou pôr um pouquinho de orégano por cima. Tampar esse aqui, né? Vou levar ali pra minha mãe abrir pra mim. É ali que eu coloquei a orégano por cima, tá bom? E vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Vocês aí que gostar, vai curtindo e dando like. Pra mim, entra no canal e se inscreve aí, tá bom? Você que não é inscrito, se inscrevinha, tá bom? Se inscrevinha aí pra ajudar o canal a crescer, beleza? E fui. Agora vai pro forno. Depois eu tiro a foto e coloco pra vocês verem, tá bom? Tô montando uma lasanha aqui, meninas. Depois eu ponho na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Como foi que eu fiz, tá? Eu coloquei... Agora eu tô colocando o queijo. A mussarela. E depois eu vou levar pro forno. Vai ficar lá uns 40 minutos. 40 não. É, 40 minutos. Faz tempo que não faço uma lasanha mais. Essa lasanha aqui não tem presunto, tá? Ela tem frango no meio. O molhinho tem frango. Fiz ela com bastante molho. Vou deixar na descrição, tá bom? E vou deixar a foto dela depois de pronto, tá? Laçada pra vocês verem. E aí, eu vou deixar a foto dela. Obrigado.